No vídeo de hoje, rapaziada, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, entendeu? Vou estar reagindo a 5 videozinhos de uma nova inscrita dançando, entendeu? Já teve a parte 1, dessa vez a outra pessoa, né? 5 vídeos das mesmas pessoas, entendeu? Esse quadro bombou no canal, entendeu? Bom, bom, pra mim bombou, né? Então, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o likezão, entendeu? Portarem o sinóis, rapaziada, lembrando que eu vou quantificar o óbviozinho, entendeu? Pra não ficar, né? Pra não dar outras restrições, entendeu? E aí, rapaziada, vambora pro vídeo, hein? 5 vídeos, irmão Eu não ouvi, rapaziada, o vídeo, eu não ouvi E aí, isso, rapaziada, você não é louco Não, mas não é preciso E aí, mano, vou desligar Vai, 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 vai Vai ressuscitar no palco de bandido A moziquinha menos 18, né? Pra não falar para a coisa, né? O bochinha bravo, não ser louco Não é? A moziquinha menos 18 pra não falar outra coisa, né? Não falar para a coisa, né? Pô, não ser louco Nossa, é malemolência, é malemolência, acho que é malemolência, né rapaziada, acho que é, né, não sei, é, acho que é malemolência, né, vamos pro segundo videozinho, né, 5 videozinho, caralho, daqui a pouco eu to dito, tô brincando, tô brincando, foi E os encontros, pra dar uma dar pra vocês verem, vamos contar mais uma vez, duas vezes esse cara, né, tá olhando, tá olhando pra trás, né, tá olhando pra trás O que eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo dele, adianta dançando, inscritos de biquíni, ops, já dei spoiler do próximo video, beleza, se quiser não dar spoiler, beleza, já é, beleza, se quiser não dar spoiler, beleza Mas é, ela lança bem, então eu deixo de dar um, né, gata, né, comprar outra coisa, né, assomar e eu rebocar, assim, é louco Terceiro videozinho, foi Tchau, tchau, tchau E vem aawa emenda, aí me dá E olha sóballo nada E olha só assim, mato, molho aquele, molinho Será que ela sai? Tem como ver rapazinha, não tem como ver, né, tem como ver, né? Sai, oque? Tem como ver Vai passar para o pai, vai acolher aquilo nadoa De qualquer forma, né não Se é louco Se é louco Se é louco vamos para o penúltimo aqui vai colocar o envio aqui vai colocar o envio olha o console 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 é... essa ai nossa macete você é louco não vai colocar... uma... 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 mentira entendeu E aí Olha os conteúdos rapaziada, como vocês não vão dar like no negócio desse, então deixa muito like aí, entendeu? Acesso, são 1 mil inscritos quase chegando na primeira meta, entendeu? Felizão pra alguns é pouco, mas pra mim é muita coisa pra caramba. Bom, olha o sangue rapaziada, tem condições? E é isso rapaziada, o vídeo foi isso aí, entendeu? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo, comenta aí se você achou qualquer coisa também, entendeu? E é isso mano, tô gravando o vídeo, 158 da manhã, beleza? E é isso rapaziada, brigadão aí de ficar até o final. Valeu rapaziada, brigadão.